O presidente Jair Bolsonaro está anunciando uma ação jurídica contra o suposto presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente nacional do PT, deputada federal reeleita Gleisi Hoffmann. Os dois são acusados pelo presidente de terem feito acusações absurdas contra a sua integridade moral, contra a sua dignidade humana ao longo da campanha eleitoral e continuarem fazendo a mesma coisa mesmo depois do processo de votação. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, Lula e Gleisi o acusaram de ser canibal ou seja, de devorar carne de gente, carne de seres humanos o acusaram de ser um genocida e de ser também um assassino no caso da pandemia. O presidente alega que a pandemia foi um conflito mundial e quando ele se pronunciou foi para defender o direito daqueles que tinham condições de continuar trabalhando e mantendo acesa a roda da economia. Isso é a argumentação do presidente Jair Bolsonaro. Ele ingressa na ação com uma ação de danos na justiça, com uma ação de danos morais e consequentemente com um pedido de indenização, mas com uma ação criminal para que além de pagar a indenização, os dois sejam responsabilizados penalmente, ou seja, cumpram pena pelos crimes de calúnia e injuros de infamação. Bom, eu quero saber o que é que você pensa dessa ação proposta pelo presidente Jair Bolsonaro contra Lula e Gleisi Hoffmann. Ela vai prosperar? Eles de fato fizeram essa acusação? Nós presenciamos isso acontecendo durante a campanha eleitoral? Porque eu vi isso acontecer. Inclusive fiz alguns protestos aqui no canal. Protestos pelo seguinte, não em defesa de quem quer que seja, mas em defesa do processo legal, em defesa do sistema democrático, do sistema de leis. Ninguém pode fazer acusações absurdas como as que foram feitas pelo PT e pelos senhores Lula e Gleisi ao atual presidente Jair Bolsonaro impunemente. Você tem... Isso aí é uma fake news. Fake news foram disseminadas nessa campanha de maneira abusiva pelo PT e pelos seus consorciados, porque isso é um consórcio, um consórcio do crime. Eu estava numa celebração católica quando o bispo foi ao púlpito dizer que nós temos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Alguns dias depois da eleição, sai um relatório do Banco Mundial, uma instituição de caráter internacional, dizendo que as pessoas nessas condições somam 1 milhão e 900 mil pessoas no Brasil. É muita gente? É muita gente. Mas está muito longe dos 33 milhões. E eu pergunto, 33 milhões de pessoas passando fome, é uma fake news? É uma fake news. É uma informação mentirosa, é uma informação que foi levantada pelo PT e por seus consorciados para enganar a população, para dar à pessoa comum a ideia equivocada de que nós temos mais pessoas em situação de dificuldade do que as que realmente estão. Então, se é uma fake news, esses elementos, inclusive bispo, padre, políticos, deveriam ter sido punidos. Mas o caso das fake news só funcionava de um lado. Então, essa é a manifestação que nós fazemos. Não se pode atribuir a apenas um lado a responsabilidade pelas irregularidades praticadas durante um processo, que foi no caso o processo eleitoral, e que foi o que de fato aconteceu em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Ele foi acusado, muitas vezes injustamente, e foi penalizado com perda de horário na propaganda política, enquanto os seus adversários, o tratamento foi completamente outro. Por isso que eu acho que uma ação como essa é muito difícil de prosperar. Muito difícil. Mas o presidente tem o direito de estar apresentando a sua ação na justiça, contra Lula e Gleice. Mas eu quero saber o que é que você pensa. Qual é o seu pensamento sobre isso, tá bom? Receba o meu abraço fraterno, meu agradecimento sincero, e vamos adiante. Aqui, Tony Rodrigues, Além da Notícia.